Ela me falou que carrei me bebida, cabalada fica na brisa, na brisa DJ Filipe, o clube sabe do Pará Nem o sol, nem a Lula Nem as estrelas viram como o sol Grita, Manu! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou E vai doidar até de manhã com o Super Pop e joga a mãozinha pra cima, hein? Põe a mãozinha pra cima e grita, ei! Joga! Ai meu Deus, eu tô passando mal, o biçado tá tocando, e o pop dá mil graus, vai! Então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque E tá pegando! Vai começar! Bora contar um pouquinho da história, hein? Super Pop Lab